Olá pessoal vou trazer dois vídeos aqui na sequência falando de dois indicadores que eu apontei no vídeo anterior falando da importância do volume e esses dois indicadores eu notei que ainda nós não temos aqui no canal então vou deixar esses dois vídeos para que você também possa baixar esse indicador para o seu meta trader para que você também possa experimentar para ver se agrega no seu operacional tá bom e se você é novo no canal se inscreve porque aqui nós temos muitos indicadores que vão te ajudar no seu operacional para você fazer boas negociações o primeiro deles que nós vamos colocar aqui na tela vai ser este aqui que foi mencionado lá no volume na hora que nós mostramos no vídeo falando sobre o volume que é o how can I volume indicator vou dar ok e pronto ele já está aqui tá vendo ele tem uma visualização de volume bem atraente ele coloca as barras uma coração bem interessante e ele tem aqui a propulsão das barras né quando ela é uma barra negativa quando é uma barra positiva fora de fora isso ele tem aqui a média inclusive esse indicador não pediram aqui para nós no telegram né vieram falar com a gente no telegram mencionando onde que achava esse indicador então tô colocando aqui para que vocês possam também tirar proveito tá nós temos aqui algumas configurações nele principalmente com relação a mudança de cores Olá tá vendo mudei a cor da média fica bem mais fácil de ver eu mesmo gosto de utilizar um template branco então mesmo assim com esse indicador eu consigo configurar para branco é só você vir aqui no exemplo no Hawking Eye e mudar as colorações tá e ao ponto que fica compatível também para você usar um template em branco vai ficar bem legal aqui também né no tema escuro é outra outra ajuste que você pode fazer né nele é aqui em entradas definir e em especial quantas barras vão aparecer e também qual é o tipo de média que você quer visualizar aqui tá aqui tá fazendo uma média comparado às últimas 100 barras você pode mudar aqui conforme você achar melhor tá então é um indicador simples mas funcional bem melhor do que é o sol de volume né que a gente tem o de volume normal mas aqui a gente já tem a coloração da da propulsão das dos candles que fica bem interessante e também essa média né quando você vê o volume ultrapassando a média é porque a grande atividade no momento no atingue no gráfico podendo até se mesmo uma reação institucional como por exemplo aqui ó o volume ultrapassou a média e nós vemos como foi feito uma absorção aqui da subida né o preço ele tava subindo e aí começou a ver uma forte venda até a queda tá então fica aí a dica para você desse indicador e eu vou deixar disponível aí para vocês poderem baixar no telegram o how can I volume e aí e aí